Salve, salve minha família Hermes Total! Nesse vídeo eu vou te mostrar um plugin, mano, que mudou totalmente a qualidade dos meus beats. Meu beat passou disso pra isso fácil, tá ligado? O bagulho melhorou absurdamente. Então presta atenção nesse vídeo aí. Demorou então, família? Eu tamo aqui com o PC aberto, tá ligado? E o plugin que eu vou mostrar para vocês é este aqui, mano. Arcade. Arcade Output. Com certeza você já deve ter visto em alguma propaganda aí, até nos meus próprios vídeos aí, essas propagandas do YouTube, com certeza você já deve ter visto a propaganda desse plugin aqui, mano. Você que faz beat, você que pesquisa sobre beat, certeza que apareceu essa propaganda desse plugin pra vocês. Como que funciona, mano? Você vai lá, coloca um cartão de crédito, aí ele vai descontando mensalmente do seu cartão, tá ligado? Então é o seguinte, a partir do momento que você comprou ele, se eu não me engano eu pago R$60,00 por mês, mano, tá ligado? E, mano, compensa, tá ligado? Você tem que pensar isso como um investimento, tá ligado? Eu tô investindo no meu sonho, tô investindo na qualidade do meu beat, se eu melhorar a qualidade do beat eu vou conseguir vender mais. Então é assim que você tem que pensar, mano, tá ligado? Você tá pagando às vezes R$60,00 no mês, mas você consegue vender 3 beats a mais no mês, entendeu? Por causa da qualidade que melhorou. Então você vai fazer mais dinheiro que consequentemente vai pagar o plugin tranquilo ali, entendeu? E ainda vai sobrar um dinheiro a mais pra você. E aí você vai melhorando cada vez mais o seu beat, né, mano? Nunca se acomode, ah, mano, comprei o plugin, agora sim vou arregaçar, tá ligado? Não, mano, você tem que vir, você tem que treinar, você tem que entender o plugin, tá ligado? Você tem que ver como que funciona, como que você vai usar ele nos seus beats, tá ligado? Como que você vai aproveitar o máximo dele pra fazer um beat da hora, entendeu? Então não se acomode, mano, tá ligado? Isso aí em relação a qualquer coisa, a plugin, a treinar as harmonias, tá ligado? A treinar, fazer a bateria do beat, tudo, mano. Então você tem que sempre tá evoluindo, mano. Comprou o plugin, da hora, vai melhorar o meu beat. Mas regaça nele, mano, vê como funciona, vê como que você vai usar ele, tá ligado? E é isso. Então é o seguinte, colocou o cartão de crédito lá, pagou mensal, você já vai conseguir acessar aqui a sua conta. Você coloca um login e senha aqui e acessa a sua conta, tá ligado? Tá ligado? A minha tá acessada aqui, ó. Ó, Pedro Paulo Liache, papapá, papapá, beleza? Coloquei aqui. Então como que eu uso ele, mano? Já usei muitas vezes pra sampliar, fazer uma harmonia, fazer uma base do beat pra depois encabar a bateria. Mas eu uso a maioria das vezes com uma voz, mano. Aquelas vozzinhas, aquele vocalzinho, vocal chup, tá ligado? Que você coloca no beat e deixa o beat da hora. Então é o seguinte, tô aqui com ele aberto e a gente tem várias livrarias, como se fosse uma livraria aqui que você pode usar, tá ligado? Então ele é bem simples, ó. Vou colocar em uma qualquer aqui que eu já tenho baixada. Vamos ver essa aqui, ó. Você consegue ouvir? Tá ligado? Beleza. Escolhi essa. Cliquei no tecladinho ali. Então, eu tenho uma oitava inteira do meu teclado. Duas oitavas. Então, cada tecla vai tocar uma parte daquele senple que a gente acabou de ouvir ali pra escolher, tá ligado? E aqui eu tenho os efeitos. Porém, já falo dos efeitos. Ó, se liga. Só segura, ó. Ele fica repetindo o senple. Ou seja, ele já vem picotado, mano, tá ligado? É só você pegar e usar. Ele vai obedecer o BPM do seu projeto, tá ligado? Aqui nesse aqui tá 120. Por esse senple, vamos fazer um boom-bap, mano. Pelo que a gente escolheu ali. Vou colocar 92. Morou? Se eu coloquei 92, ele vai tocar em 92 BPM aqui, ó. Tá ligado? E vai obedecer a nota que a gente colocar aqui, ó. Então, aqui a gente escolhe qual a nota do senple pra ele tocar. Qual a nota que ele vai tocar, tá ligado? Vamos escolher aqui, é, ó. Menor. Tá ligado? É, dó menor. Demorou? É, aqui eu escolho a oitava. Se eu quero que ele toque mais grave ou mais agudo, uma oitava acima. Então, por exemplo, ó. Aqui tá normal. Vou subir uma oitava. Ele fica mais agudinho. Vou descer. Acho que eu vou usar assim. Acho que eu vou usar assim. Ficou louco. Demorou? Então, decidiu o nosso tom aqui. Escolhendo o sample, escolhendo o BPM. Aqui em cima a gente tem a parte dos efeitos. Reverb. Tá ligado? Então, vamos aumentar. Olha como cresce mais. Vamos baixar. Tá só com o delay aqui, ó. Baixar tudo o delay. Tá ligado? Já criei um bagulho da hora. Temos esse efeito lo-fi. O efeito já vem definido, tá ligado? Pela livraria que a gente escolheu. Ele vem com cheadinho, ó. De lo-fi. Demorou então, mano. Já curti isso aqui. Ah, da hora. Vamos lá então, ó. Vou fazer aqui primeiro o sample da introdução, né. Demorou? Então, vou usar isso aqui, ó. Vou fazer uma introdução bem diferente de quando virar o beat. Vamos lá gravando já. Ha! Esse vai ser a introdução, mano. Vai ficar louco, mano. Já percebi aqui na hora. Demorou? Então, vai ser um beat boom rap, né, mano. Dois de introdução. E aí agora vamos fazer o sample do beat mesmo. Vai ser... Tá ligado? Já vem no metrônomo, já vem no tempo. Já fiz um outro bagulho, então vou duplicar, vou deixar aquilo como sempre o principal. Esse é o tempo, mas eu vou usar ele picotado, tá ligado? Então vamos. Isso aqui eu vou quantizar ele em tercina para ficar da hora. Demorou. O que eu faço aqui, mano? Como esse plugin é muito pesado, então às vezes ele pode pesar muito na hora de você fazer o beat completo. Se você não tem um computador muito bom, ele pesa mesmo. Tá ligado? É um plugin que usa muito o processamento do seu computador, da sua placa, de tudo. Então eu vou pegar isso e vou transformar em áudio, para a gente liberar ali o processamento da máquina. Então, sample intro, sample base, vou colocar aqui, nome qualquer. E esse aqui é o sample picotado. Só para a gente lembrar o que é o que aqui. Demorou, mano? Se eu tenho certeza que é isso que eu vou usar, é isso. Então eu pego os instrumentos que eu estou usando o plugin de elétron. Se precisar, faz de novo. Demorou, ficou só os áudios aqui. Vou colocar aqui organizadinho e é isso. Abaixar um pouquinho esse picotado aí, senão... Demorou. Vamos fazer a bateria do nosso beat, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hihを. Snare. Demorou, bem simples né família, só para a gente ter uma noção aqui, e aqui vamos fazer o baixo agora, demorou, gravando. Esse tempo aqui está muito na cara demais, vou tirar um pouco dos agudos dele, demorou? Demorou então? Uma outra maneira que eu uso esse plugin é da seguinte forma, como samples de vocal, igual eu falei para vocês, então vamos ver se a gente acha um aqui bem louco. É isso aqui. Põe aqui a nota que a gente está fazendo o beat, do menor. Então os sepas já estão tudo picotados aqui. Tá ligado? A gente pode colocar na oitava assim. Não, acho que não, acho que normal mesmo. O que eu faço para não chamar muita atenção? Coloco mais reverb, mais delay. Vamos gravar. Tá ligado? Mas ele está muito na frente, muito na cara, chamando muita atenção. Então, às vezes eu coloco um efeito de rádio, mano, para ele ficar mais só de detalhe E aí mesmo na música. Coloco o efeito de rádio e deixa ele bem baixinho. Demorou? Vamos ouvir. Tá ligado? Só de detalhe. Vou colocar um pouquinho para a esquerda. E é isso aí, família. Se você gostou, se inscreve no canal, rumo a 10 mil inscritos, tá ligado? Até final do ano, mano. Conto com vocês. Estamos aí fazendo o máximo para fazer vários vídeos. Aí, vamos ouvir o vídeo como ficou. Tamo junto. Curte o vídeo aí e comenta aí o que você achou. Tá ligado, véi? Estamos juntos.